No grande cenário comunicacional, os suportes audiovisuais e digitais enromperam em cena, mas o melhor da arte gráfica e da criatividade consegue que o tradicional cartaz continue a ser um poderoso meio de comunicação. Em parceria com o Clube de Criatividade de Portugal, o designer gráfico independente José Mendes, explica como é que os cartazes podem guardar macas na memória e criar uma ligação intensa a ponto de perder o metro. Olá, o meu nome é José Mendes, sou designer gráfico independente e a campanha que eu escolhi são os cartazes que o Ateliê Memo Paris tem desenhado para o Teatro Nacional da Bretanha desde 2017. Na verdade, qualquer projeto deste ateliê serve de inspiração, todos são brilhantes e usam o cartaz como o Mãe Nobre de Comunicação. Mas os cartazes que eles têm desenhado para este teatro têm algo que eu adoro e acredito, que é a ideia, a beleza e o brilhantismo do seu grafismo que me fazem atravessar a rua ou perder o metro para os ver. Ficamos provocados por narrativas visuais, tipo gráficas, que nos fazem pensar. Logo se eu estou a perder 5 a 6 segundos da minha vida a tentar perceber o que é que estes cartazes comunicam, leva-me a criar uma ligação com a sua narrativa. E se eu gastei este tempo com estes cartazes é porque ele funcionou e não vou esquecer qual é a marca que está por trás dele.